Ei, preciosa! Olha com quem eu tô aqui, gente! Peraí, deixa eu tentar mais pertinho dela. Hoje foi preciosa especial, né? Então, a gente recebeu aqui, está recebendo essa inspiração do Senhor Ana Móbrega. E eu falei, não, gente, vamos lá conversar, vamos gravar um pouquinho pra ter ali no canal um pouco também daquilo que Deus tem feito na sua vida pras mulheres do Brasil. E aí me veio uma dúvida na minha mente. Como foi o chamado da Ana? Como foi o chamado da Ana Móbrega? Como que ardeu o coração? Quando foi isso? Se foi criança, se você entendeu isso agora pouco e correu atrás do prejuízo, como que foi? Bom, primeiro quero agradecer o convite de estar aqui com você. É sempre muito bom a gente estar juntos, juntas, né? Na presença do Senhor e nesse momento de comunhão. Também abençoar a tua vida e você que está assistindo a gente. E pra mim é sempre uma alegria compartilhar o meu chamado. É sempre bom lembrar, voltar nesse lugar onde o Senhor nos chamou. E eu me lembro muito bem que quando eu me converti na experiência que eu tive com Jesus aos 12 anos de idade, ali eu creio que nasceu esse chamado. Antes havia uma Ana que tinha 12 talentos, que cantava pra entreter as pessoas. E quando eu tive essa experiência pessoal com Jesus, então eu entendi que tudo que ele havia me dado não era pra benefício próprio, ainda que nós sejamos adançoados. Mas era pra ir, pra pregar, pra ensinar, através da música, através da arte. Foi como ele me chamou. Foi pequenininha ainda, criança? Na minha conversão, aos 12 anos de idade. Eu me lembro do culto, eu me lembro das canções. Eu me lembro de entender tão claramente, mesmo sendo tão jovem, mas de entender muito claramente o chamado de Deus, o que Jesus queria de mim. Você se converteu ainda pequenininha? Você nasceu no lar cristão ou não? Quais foram os seus desafios? Era um lar cristão, eu cresci num lar de tradição católica. E dou graças a Deus por isso. Porque a gente cresceu na fé, ouvindo falar sobre Deus, ouvindo falar de Jesus, celebrando festas cristãs, família de princípios cristãs, não é? Mas só aos 12 anos foi que eu tive na Igreja Batista a experiência do novo nascimento. Amém! Você pregou hoje pra gente, assim, a gente foi tão edificado, e depois vai estar disponível a mensagem dela. E você falou sobre se empoderar no Espírito Santo através do quebrantamento. E é interessante que esse mês a gente trabalhou essa campanha e cada mulher que ia trazendo a palavra ia dando uma outra visão sobre o empoderar no Espírito Santo. E essa visão do quebrantamento foi nova pra gente. Ainda não tinha sido trazida nesse mês. E foi muito interessante quando você disse que a gente precisa, sim, se submeter ao Espírito Santo. As nossas emoções, o nosso temperamento, as nossas qualidades. Fala um pouquinho sobre isso, assim, dos nossos desafios enquanto mulheres que somos. Sim, todas as nossas vitórias, todas. Toda a nossa conquista, todo o nosso avanço, toda a trajetória de sucesso, prosperidade, seja ela material, espiritual, acho que muito mais espiritual, tem a ver com a nossa submissão ao governo do Espírito Santo. E realmente, pra nós mulheres, vou falar de mim, é algo muito difícil. É um desafio muito grande pra mim, né? É manter o ânimo sempre... A vida equilibrada, como nós também fomos ministradas, né? Nessa manhã. Então, realmente, pra minha vida, eu tenho vivido isso, ouvido isso do Espírito Santo, e o que ele tem me dito é, filha, quando você me entregar tudo, quando você deixar de governar e me entregar ao governo, então você vai experimentar o meu poder de uma forma plena. Você vai ver em todas as áreas da sua vida o meu poder. E isso é o empoderamento, né? O mundo, a sociedade, ela prega um poder pras mulheres de sempre se sobressair, de sempre ter razão, de não baixar a guarda, de não se calar, tem que gritar, tem que se permear, tem que impor a sua vontade, mas no reino de Deus não é dessa maneira que nós vamos conquistar. No reino de Deus é tudo o contrário. Sabe, se o teu inimigo tiver fome, você vai ter que alimentá-lo, tiver sede, você vai ter que dar de bebê pra ele. Se ele te exigir, você vai ter que caminhar uma segunda milha. Se você quer ser exaltado, se você quer ser exaltado por Deus, você tem que se humilhar. E a igreja tá indo numa direção contra a maré, porque como você disse, o mundo é... Veio aqui, falou, é tapa mesmo, né? Mas o que Jesus disse? Levou, oferece outra face. E é uma vida de fé. Porque você precisa confiar. Quando você cria um plano, você tem uma estratégia, por exemplo, no teu casamento, você pensa como mulher, ah, eu vou fazer isso, porque é esse jeito que tem que ser, e aí você vai entendendo, não, não tá dando certo. Você tem que ter fé pra entender, pra crer que a maneira de Deus é muito melhor do que a sua maneira, né? E hoje a gente falou disso, né? Quando aquele personagem que nós tratamos, a mulher encurvada, quando ela aceitou o convite de Jesus, vem pra frente, vem se expor, vem pro centro da atenção, vem pro centro da roda, pra todos verem a tua vergonha, pra todos verem o teu encurvamento, pra todos verem o que tá torto em você, sabe? Pra todas as pessoas enxergarem o que você quer esconder. Então, eu vou poder tocar em você, eu vou poder impor as minhas mãos, e você vai ser curada imediatamente. É, exposição pra cura, né? Exatamente. Exposição pra transformação logo depois. Eu preguei pra mim mesma. Eu sei que mulheres foram abençoadas, mas essa é uma palavra pra mim. Pra gente, pra todas nós. É. Agora, tem aquela mulher que tá assistindo a gente e precisa, sim, se submeter ao quebrantamento, se submeter à a ação do Espírito Santo, e eu queria que você dissesse, toda vez que você se vê numa situação que naquele momento você entendeu que precisa se quebrantar a mentalidade do Espírito Santo e não a sua, o que você faz? Quais estratégias você tem pra você obedecer naquele momento ao Espírito Santo? Primeiro a gente, não sei como é que fala aqui, lá no Ceará a gente fala superneia. Porque é de cara... Aqui é meio que o pernê também teima. De cara com orgulho, não é? Aham. É de cara com orgulho. E aí, muitas vezes eu resisto, porque eu não quero fazer o que o Espírito Santo fez pra eu fazer, só que aí ele vai te resistindo, te resistindo, te resistindo, te resistindo, até uma hora que você abre mão. Aham. Sabe? Então, eu tô sendo bem sincera, porque as pessoas olham pra gente e pensam, ah, tem um manual. Ah, pronto, o Espírito Santo falou, vou me render, vou entregar completamente e facilmente. Não é assim. Não é fácil. Tem mulheres, tem áreas da minha vida que eu consigo me render de pronto. Sabe? Quando o Senhor fala, se o Senhor me disser hoje, sai do Rio de Janeiro, se Ele me disser e vai recomeçar aonde Ele quiser, eu vou. O Senhor sabe que eu tenho essa disposição. Mas já em outras áreas, existe uma resistência maior. Então, pra essas outras áreas, quanto mais eu resistir, como ele falou pra Saulo, né? Pra Paulo, até quando você vai recalcitrar, né? Contra os aguilhões, até quando você vai teimar com a minha vontade. Aí Ele vai te derrubar do cavalo e você vai entender que não tem pra onde você fugir. Só você fazer a vontade do Senhor mesmo. Amém. Então, vai o quanto mais. É melhor, senão vai pela dor. A Nívia fala, ou pra cruz, Nívia Soares. Vai logo pra cruz. Eu acho que essa é... É mais fácil, né? Assim, no primeiro momento... Vai perder menos tempo. É, no primeiro momento pode parecer e realmente é sacrifício, é renúncia, mas o caminho é mais fácil do que você vir pela dor. Porque Deus dá indícios depois. Ele começa a te sacudir, Ele começa a mexer você, Ele começa a tirar coisas pra te voltar, né? Pra fazer você voltar pro centro. E a maneira dele sempre é melhor. É, do teu jeito é melhor. Como essa música fala comigo, gente? Exatamente. E pra acabar, assim, falando de empoderamento no Espírito Santo, que orientação você dá, assim, pras mulheres do Brasil? Como se empoderar da maneira certa pelo Espírito Santo? Como fazer isso num mundo que a gente vive, que quer o fast food, né? Eu quero hoje pra daqui a um segundo. Que a internet, se você demora um pouquinho, ele abre o site, já fica, você já passa pra próxima. Você quer tudo muito pra agora. É a cultura do imediatismo, né? Sim, sim. Numa cultura dessa, num movimento de, também, uma correria, uma vivência 220 graus, volte, sei lá, que você tem que ficar ali. É correria o dia inteiro. Como parar pra ser empoderada pelo Espírito Santo de Deus? Olha, quando você iniciou a pergunta, a primeira coisa que veio é uma realidade que eu vivo mesmo, que é o louvor dentro de casa. O louvor, né? A música faz parte da minha vida desde sempre. E música me quebranta. É um meio de me conectar com Deus, no meio da correria, no meio dos afazeres de casa, né? Eu cuido da minha casa também. Então, eu me conecto muito com Deus quando eu adoro, quando eu canto. A palavra fala pra gente cantar hinos, cânticos, salmos, pra gente se encher dessa maneira. E é impressionante como essa maneira quebra as resistências dentro de mim. Muitas vezes eu começo a cantar e um ódio, um ressentimento, sabe? A lágrima vai, vem, e aí a gente se quebra totalmente, porque Deus habita no meio dos louvores, no meio dos louvores do seu povo. Então, é uma arma de guerra muito poderosa que eu me aproprio sempre e uso sempre e vejo como eu me sinto mais cheia do Espírito Santo. Quando eu louvo, quando eu adoro, principalmente quando eu não quero adorar. Tem dias que eu levanto e eu não quero cantar. Tem dias que eu canto, 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 que a vizinhança talvez nem aguente. Mas exatamente nesses dias, que é, aí é que eu preciso cantar mais e adorar mais. E aí declarar os atributos do Senhor. Então, é dessa maneira que eu sinto que as coisas dentro de mim vão se transformando. eu deixo essa dica pra você. Cante mais, cante, sabe, passa uma playlist de louvor, põe um CD, você ainda tem CD, ainda é no método analógico, coloca, mas não deixa de cantar. Enche a tua casa com esse ambiente, enche o teu ser com essa atmosfera, porque aí tudo vai mudar. Amém, amém, essa palavra é pra você. Ana, obrigada. Obrigada a você. Obrigada por esse momento, você é muito preciosa, sim. E você pra mim. nossa, muito, muito inspiradora, sabe, assim, você tá com a gente, mesmo não estando fisicamente, você tá sempre com a gente, a gente sempre lembra de você, de orar pela sua vida, pelo seu ministério. muito obrigada. E assim como eu disse lá dentro, que o Senhor alargue as suas tendas, a gente ama muito a sua vida. eu sei, eu sinto, viu, muito obrigada. Obrigada. Deus abençoe você. Você que tá aí, Deus abençoe muito você. Beijo no coração. Beijo no coração.